FEDERICO PORTO O Carioca do Brejo O pessoal chama a gente aqui de Carioca do Brejo Tem um pessoal que fica sacanhando Quando vem de Belo Horizonte Começa a passar protetor solar já no carro A propósito para poder chegar na praia Aliás, o meu colega de consultório O doutor Rodrigo Nicolato Ele falava Ele não chiava, mas você tosse para que time? Ele falava para o Vasco O Vasco O Vasco saia esse, Thiago Sacanagem Primeira coisa é te agradecer Obrigado de verdade por você ter topado Fazer essa live comigo Eu acho que é um tema muito interessante Que a gente pode agregar muito para as pessoas Eu vi que você vai fazer uma live Amanhã com o Victor Ele participou lá do curso do Victor Justamente sobre saúde mental Nessa época da pandemia Eu acho que é uma coisa muito importante Você podia dar uma introduzida Para o pessoal a respeito de como é Nessa questão da saúde mental O que que anda Quais são os principais problemas Que estão acontecendo Principalmente com o pessoal Durante a pandemia E aí depois a gente faz um link Com as doenças cardiovasculares Eu acho que é bem legal Isso aí Pois é, Arthur Então eu costumo dizer que Clinicamente eu percebo uma Toda vez que nós temos um Que é um ciclo de perda Que é onde você tem um choque A gente passou por isso aí Então inicialmente A gente tem um choque Você assusta Falando O que que é isso? Nunca tinha visto E é verdade Nem eu, nem você, nem ninguém E aí a pessoa A primeira coisa que acontece Ela nega Ela nega em que sentido? Eu também me lembro Eu falei Não, nós vamos ficar uns 15 dias A gente vai ter um isolamento vertical E vai estar de volta Aqui um mês 15 dias a gente está de volta Tem um ano essa história Aí como a realidade Continuou batendo na porta A gente fica com raiva É uma emoção que surge Todo mundo ficou puto Ficou bravo com Deus Bravo com o político Bravo, bravo Qualquer bravo Você fica bravo com o vírus Mas a raiva, por outro lado É uma emoção importante Porque ela te permite Pegar aquela energia E fazer as mudanças necessárias Você passou a mudar Sua atividade física Se o camarada Corri na academia Ele agora tem que ter Um outro esporte Porque a academia fechou Beleza Aí você, então Depois que você faz O que a gente chama De uma barganha A gente entra numa outra fase Que a gente fica triste É a tristeza Porque é aí que você sente O que você perdeu A vida não era igual a antes Mas o que a pessoa Tem que entender é o seguinte A tristeza vem depois da raiva E depois da tristeza, sim Aí a gente tem uma aceitação De uma nova realidade Eu percebi de uma certa maneira Na seguinte sequência No meu consultório Meus pacientes Primeiro o pessoal Tinha alteração do sono Lá no início E é verdade Porque quebrou a rotina Então a pessoa falava assim Eu A minha mente está cansada Mas o meu corpo não É, porque ela ficou mais parada Do que ela ficava Mesmo que ela fosse sedentária Então ela deitava para dormir E o corpo dela Não tinha cansaço O cérebro estava muito cansado Aí depois A grande parte dos meus pacientes Eu percebi que eles ficaram Mais ansiosos E agora Eu percebo que eles ficaram Mais tristes Vamos dizer assim A depressão Ela se manifesta agora Porque no fundo é tudo A gente Eu costumo fazer uma analogia Que é mais ou menos Quando a gente se encontrou No deserto Lá em março do ano passado E a gente olhou assim No horizonte Mas tem uma oásis Daqui mais ou menos Oito meses Vamos correr Aí nós fomos Aí quando chegou Agora Fala Era uma miragem Não é uma oásis O oásis mesmo É daqui mais oito meses Então a pessoa tem que tomar Um segundo fôlego Para poder Caminhar mais oito meses E é isso que nós estamos falando Então Eu percebo agora Realmente A depressão se manifestando E se a gente parar Para pensar Tanta gente Eu pensei isso também Eu acho que você também Deve ter pensado Ali no finalzinho Do ano passado A gente via A sensação do povo brasileiro Era assim Está todo mundo De saco cheio Todo mundo tocou Meio para o F-O-D-A-S-E-R Mandou ver Aproveitou o Natal Reveillon As pessoas meio que Esqueceram um pouco Da questão da pandemia Estão extremamente cansadas Mesmo Com tudo Com isso que você falou Pensando que o oásis Estava chegando E que aquilo estava acabando E aí a hora que vê Que a realidade é totalmente Diferente Que é o que a gente Está vivendo hoje Vem um quadro Mais depressivo Eu também tenho Muito isso Você percebe isso E não há dúvida Que isso é um padrão Muito curioso Se você perceber A história De Personalidades Que ficaram presas Por exemplo O James Stockdale Com o comandante americano Ficou oito anos Em campos de concentração No Vietnã O Vitor Franco Psiquiatra austríaco Que ficou Três anos Em campos de concentração Também Eles contam Ficou cinco anos Ficou três anos Em Auschwitz Eles contam exatamente isso Que isso que nós fizemos Que é da nossa natureza Você fala assim No Natal Eu estou em casa Porque a gente faz isso E quando chega E não acontece Lá no campo Eles A chance do indivíduo morrer Era muito grande Que é como se eles Desanimasse Aí eles Já estavam desnutridos Imunossuprimidos Aí mais uma coisa Ele fica deprimido Aí aquela pessoa Acaba pegando uma doença Se entrega Ponto Se entrega Isso é uma coisa Muito importante As pessoas entenderem Eu gosto sempre De frisar Sempre quando eu falo Na minha consulta Eu tenho uma parte Da minha consulta Que é sobre saúde mental Porque as pessoas Não sabem A importância Que tem a saúde mental Para o sistema cardiovascular Para a saúde como um todo Mas em específico Para o sistema cardiovascular Tem certeza que você sabe disso A ansiedade E a depressão É bom o pessoal entender É fator de risco Independente Para a doença cardiovascular Estresse Ansiedade E depressão São fatores de risco Independentes Para a doença cardiovascular Ou seja Você que está aí ouvindo Pode ser um paciente Ah não sou diabético Não sou hipertenso Não fumo Não tenho histórico familiar Não tenho nada disso Mas se você é uma pessoa Extremamente ansiosa Se você é uma pessoa Extremamente estressada Se você é uma pessoa Que está em um quadro de depressão Grave há muitos anos Sem tratamento O teu risco cardiovascular Ele é muito alto Você não é um paciente Isento de risco cardiovascular Isso pode causar Doença cardiovascular De um modo independente Então eu queria que você Explicasse um pouquinho O pessoal Qual o mecanismo O que pode acontecer Explica um pouquinho Aliás A sabedoria popular Vai dizer A pessoa morreu de tristeza Mas na verdade Ela teve um infarto Secundário É isso que você está dizendo É o que você falou também O estresse Ele impacta Todos os sistemas E eu tenho uma paixão Muito grande Você sabe disso Pelo nervo vago Eu tenho um interesse Profundo de estudar Esse Para quem está nos ouvindo Nós temos A parte funcional Do sistema nervoso Ele é dividido Entre somático Que é o que eu controlo E autônomo Que funciona sozinho Funciona sozinho E cuida Do batimento do coração Da minha respiração Da digestão E o autônomo Tem dois braços O simpático Que tensiona E o parasimpático Que relaxa Então é como se Esse equilíbrio Tem que ser contínuo Quando você tem Uma situação Estressante Contínua Você vai ter Um simpático Muito ativado Por muito tempo E é o que você falou E isso gera Um impacto Em todo o sistema Desde As pessoas Estão me ouvindo Desde O camarada Ter cola irritável Refluxo Eu costumo dizer Que tudo são Desautonomias E até Evidentemente Impacto No coração A variedade Da frequência cardíaca Dele vai mudando Quando o coração Ficando rígido No fundo Ele todo Como um todo Vai ficando rígido E aí você começa A secretar hormônios Do estresse Cortisol Em excesso Vai secretar Mais adrenalina E isso vai deixando Você mais vulnerável A ter um problema No caso cardíaco Isso tanto é um fato Que a gente sabe Hoje que a depressão Está em segundo lugar Na perda de dias Produtivos no mundo Em primeiro lugar Está a doença cardiovascular Mas eles acreditam Que ela pode até Superar em breve Porque é o que você Está falando Essa correlação Que eu devido Ter depressão Ele acaba tendo Mais chances De doença cardiovascular Então é bem provável Que a depressão Já seja No mundo hoje A maior perda De dias produtivos No mundo Porque ela é a doença E a pessoa fica Prejudicada por mais tempo Ela não se recupera Em número de dias Se você contar Ela não fica acamada Mas ela não Está no melhor dela Então eu entendo Que via Via o sistema nervoso autônomo A gente pode dizer Que eu até brinco É por isso Que o camarada Vai te contar Que angustiado Ele tem uma dor No coração Não é uma angina Ele tem uma dor Essa dor A angústia É uma dor Que ele sente aqui No peito abafado Só que não é essa dor Que você acha No eletrocardiograma Você fala A prova de esforço Você não vai achar Mas isso é muito curioso Porque literalmente O paciente psiquiátrico Me fala É uma tristeza Que dói o meu coração É uma angústia No meu peito A gente escuta Muito angústia No meu peito Exatamente E isso que você falou É uma coisa Que é tão verdade A quantidade de estudo Que tem sobre variabilidade De frequência cardíaca E longevidade É uma coisa absurda As pessoas Para o pessoal entender Um pouquinho Variabilidade Da frequência cardíaca A gente é assim Se seu coração bate Devagar demais Durante um tempo legal Assim da tua vida E quando você precisa Que ele acelere Ele acelere De maneira adequada Então por exemplo Vai fazer um esporte Um exercício Ele acelera bastante Você tem uma alta amplitude De variabilidade Da frequência cardíaca Isso é um sinal Muito bom De saúde Do sistema cardiovascular E da sua saúde Como um todo O que o Fred Está falando aqui É que às vezes você Por estar muito estressado Por não estar dormindo bem Por estar muito ansioso Tudo isso que deixa O sistema nervoso Simpático Ligado o tempo todo Faz com que você Não tenha uma frequência Tão baixa em repouso E que esse aceleramento Também não funcione Tão bem Quando ele precisa E aí fica Arjantada essa variabilidade Da frequência cardíaca E aí tem alguns estudos Demonstrando que Quanto menor é a variabilidade Da frequência cardíaca Maior a tendência A morte Mortalidade mesmo Por desfecho E outros desfechos Também que não estão Correlacionados Com os desfechos vasculares Então é muito importante E a gente que lida Com longevidade A gente que estuda Longevidade A gente usa A medida da variabilidade Da frequência cardíaca Como uma medida De saúde Então a gente consegue ver Ah, como que a gente consegue Ver a variabilidade De frequência cardíaca A gente consegue ver Num router De 24 horas Que é um exame Que a gente pode fazer Mas a gente consegue Fazer também Com dispositivos Que a gente tem Hoje em dia De tecnologia Que permitem a gente Avaliar a variabilidade De frequência cardíaca Tem relógio de pulso Às vezes Mais moderno O Ignite O Ignite O Ignite da Polar Você tem o RS800 Que faz, né? Isso aí A gente tem aquele O-R-R-ING Eu não sei se você já viu Um anel Que também faz a leitura De sono De variabilidade De frequência cardíaca Então assim A gente tem vários Hoje dispositivos Isso é uma coisa Muito legal Da tecnologia Também que vem avançando E a gente tem que ir Acompanhando o tempo todo Isso é bem interessante Mas com relação A assim O Fred Beleza A gente sabe Que está nesse período Ruim aí Todo mundo querendo De alguma forma Tentar melhorar E tudo Dá umas dicas aí Pessoal O que a gente pode fazer Para tentar melhorar Ou não cair nisso Ou tentar evitar isso Como é que a gente pode fazer? Então como o Túlio Como nós estamos falando, né Túlio Do tensão e relaxamento O que mata Não é o excesso de tensão É a falta de relaxamento A pessoa fala pra mim assim É a mesma coisa Não é a mesma coisa Se eu pedir a você Para mergulhar numa piscina E nadar 200 metros Sem respirar Você não consegue Mas se for permitido A você respirar A cada abraçada Que é nadar crawl Você pode nadar Mil, mil e duzentos metros Então o que falta na vida É respirar A cada abraçada Porque você só consegue Melhorar a resiliência A sua capacidade De adaptação ao estresse Se você permitir O sistema descansar Se você fizer respiradas A cada abraçada Para a pessoa entender bem claro Eu dou o exemplo Da canela Do lutador de Muay Thai Como pode um lutador De Muay Thai Dar um chute Num taco de beisebol Como eu vi Num programa certa vez E partir o taco de beisebol Com a canela Porque ele treinou A vida inteira Num tronco De madeira Ele chutava o tronco Ele tinha microfratura Ele descansava Aqui virava um calo ósseo Ele batia de novo Ele tinha microfratura Ele descansava O calo ósseo Melhorando Se ele não descansar Ele passa a ter Como você deve ter clientes Eu também Por exemplo Maratonistas Que correm 15, 20 quilômetros Todo dia Eu tenho cliente Mulher Quando ele está na menopausa Tem fratura espontânea Da tíbia Por quê? Fratura Porque ela não está descansando O suficiente Então o segredo É o descanso Agora você vai falar assim Como descanso? Eu costumo dizer Que a vida moderna Diferente das eras Dos nossos avós Que eles podiam pegar Todo o descanso deles Jogar para o fim do dia Nós não Nós vamos ter que quebrar Em pedacinhos Entendeu? Porque é como se a piscina Que o meu avô E o seu Tinha que atravessar Ela era de 15 metros 20 15 metros Você bate o pé E sai do outro lado A nossa não A nossa tem 200 metros No dia Então nós vamos ter que quebrar Em pequenos espaços A dica que eu dou É de 1 a 2 minutos De férias por hora Mas se você aprender Então A ter uma férias profunda E curta Você consegue fazer isso Você consegue Que o seu sistema nervoso Autônomo Que está muito Simpático Autônico E esse estimulo Para simpático Então o segredo Eu costumo dizer Que é uma respiração Rítmica Suave E pela barriga Abdominal Se você faz essa prática Por 1 a 2 minutinhos Por hora Você consegue Dar um novo equilíbrio Ao seu sistema Que no fundo É como se fosse um copo Porque toda a natureza Tem um limiar A água Ela ferve a 100 graus O que você não pode fazer É deixar ela chegar a 100 graus Se você não deixar ela chegar a 100 graus Ela nunca vai ferver Então essa gestão Do seu sistema nervoso Autônomo É fundamental E aí entra na natureza Dormir bem Porque o sono É o evento Parasimpático Autônico Mais intenso Que a gente tem na vida Então a pessoa Que está muito tensa Ela sabe que isso Atrapalha o sono Atrapalha tanto Iniciar o sono Que é mais um padrão De ansiedade Quanto despertar No meio da madrugada Que é mais um padrão De depressão Mas que a tensão Também leva Porque a analogia Que eu faço é o seguinte É como se a pessoa Estivesse correndo De um leão O dia inteiro Aí no que ela vai dormir O sistema No meio da madrugada É quando você tem A maior quantidade De sono profundo Da noite Só que você fica Muito relaxado E lá na savana Africana Lá nos tempos remotos A gente ficava vulnerável A um predador Então o que o sistema Pensa? Pô, esse cara Correu de um leão O dia inteiro E agora ele vai ficar Relaxado muito tempo Ah, eu vou acordá-lo Aí você acorda E não sabe porquê Você acorda Começa a pensar Pensar, pensar E aproveita E vai no banheiro Não é que você acorda Para ir no banheiro Você aproveita E vai no banheiro Então isso demonstra Que a sua tensão Diurna está Sem gestão Então você está tendo A se despertar No meio da madrugada Então acho que essa é uma dica De dois minutos de férias Por hora Isso é muito bom Isso é uma técnica Do pranayama Pranayama Para o pessoal Que não conhece É uma técnica De respiração Ligada a yoga Meditação E é uma coisa Muito legal E existem estudos Clínicos Fred, eu não sei Se você sabe Com respiração E débito cardíaco E frequência cardíaca Tudo bem Mas com débito E melhora de fração De gestão Às vezes Em pacientes Com estresse cardíaca É bem legal Os estudos de pranayama Eu tenho uma paciente De mais de 80 anos Que ninguém sabe Como que ela está viva Porque ela tem Uma alteração Miocárdica Ela tem que fazer Um transplante cardíaco Coisa que não existia Na época E ela passou A praticar pranayama Há 30 anos atrás E está lá Ninguém explica Ela está firme Regenerou Se a família Melhorou o débito Toma um remedinho Toma um remédio Mas assim Não era para estar viva São técnicas São técnicas integrativas Que vem para Ambientar o aporte Eu falo isso Para todo mundo Por exemplo Quando eu falo Muito de suplemento E a gente vai conversar Um pouco sobre suplemento E saúde mental Quando a gente fala De suplementação A gente não está Deixando a medicação De fora Do nosso arsenal terapêutico A gente está só Ampliando o nosso leque De opções terapêuticas Eu acho que O pessoal tem que entender E a medicação E óleo Eu acho que Entra nesse arsenal também É um leque terapêutico Cada uma terapia Tudo isso Eu acho que A gente tem que valorizar Ou seja Desde Eu costumo dizer Que eu acho A gente tem que ter duas Uma visão espectral Desde o quadro mais leve Ao quadro mais grave E você não poder Querer dar O que você dá Para o mais grave Dá para o mais leve Que esse que é o problema O remédio dá para todo mundo E a outra questão Que você falou também Mesmo que você dê o remédio O suplemento Faz parte do bolo Ele faz parte do bolo E mais ainda Quando a gente orienta Igual a gente orienta Fazer uma atividade física Aprender a respirar Isso eu costumo dizer Para o meu paciente Que nenhum remédio Vai dar spray Né? Nenhum remédio Aí a pessoa Eu sempre Às vezes eu ligo O equipamento De biofeedback Para mostrar para a pessoa Que ela tem o poder De controlar o estado dela Eu tenho uma maquininha De biofeedback Que capta variabilidade De frequência cardíaca E eu falo para ela assim Pensa numa coisa negativa É a máquina Mostra a variabilidade Piorando Né? Ou seja Agora pensa numa coisa boa E respira de uma maneira correta Aí você vê a máquina Então assim Ela percebe Como ela tem literalmente Um controle Sobre o estado interno dela Claro É o que você falou Por isso que ela acaba infartando Né? Quando ela está mais deprimida Porque, né? Ela está impactando Ruminando continuamente Né? A ruminação No caso da depressão É um grande problema Porque Ninguém rumina coisa boa Se a sua rumina Desgraça Né? Então A pessoa vai pensando 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 E vai causando Esse efeito Do sistema nervoso Autônomo Ficando muito simpático Autônico E o parasimpático Se desligando É isso aí É isso aí Quando você começou A falar ali Da parte de suplementação Eu tenho uma dúvida Até que eu queria tirar contigo Isso sempre vem Isso sempre vem muito Em consulta Por exemplo Se eu tiver um paciente Com um inibidor De recaptação Da serotonina Por exemplo E aí você está doido Para entrar com triptofano Com 5-HTP Muita gente fala Que não pode Por interferir diretamente Na ação Da medicação Então a primeira dúvida É se isso pode Ou não pode E segundo Tem um suplemento Que eu gosto muito Eu sei que você gosta muito Que é o Zembrin O Zembrin O suplemento Fantástico Para a sono E aí eu queria saber Se ele interfere Com 5-HTP Se não Você dá para fazer Um blendzinho Depois você me conta Eu faço Eu costumo dizer Que síndrome de serotoninérgica É aquela coisa Que ninguém nunca viu Pergunta Qualquer colega psiquiatra Se você já viu algum Eu tenho um amigo médico Que me contou Que ele teve Agora Tomando outros medicamentos Tomando cibutramina Que ele teve Não foi tomando Antidepressivo Então Eu não deixo de dar Aliás Eu potencializo O meu antidepressivo Quando eu quero Usando Esses nutrientes Eu tenho um livro Que ele está até aqui Que ele está no consultório A gente está aqui Que é um livro antigo De psiquiatria Quando só existia Os antidepressivos Tricíclicos E lá está assim Quando o paciente Ganhar peso Que todos ganhavam Ou tomando aqueles remédios Antigos O que você dava? Você dava triptofano Está lá Prescrito Mas é um tricíclico O anafranil É quase tão inibidor De recaptação De serotonina Quanto uma fluxetina Só que ele libra Outras coisas Então assim Eu acho que isso É um excesso De zelo É quase A gente está brigando Se a ivermectina Detona o fígado Essa história Essas histórias O paracetamal É um excesso De zelo Eu não me nível Eu uso Como você Usa o zembrim Associo Então eu acho Você fazendo isso Com cuidado E falando Que o seu paciente Dá um retorno Ele vai perceber Porque a síndrome Que eu costumo dizer Que eu nunca vi Mas ela existe O indivíduo Ele vai perceber Que tem algo acontecendo E ele entra em contato Com você Mas eu não deixo de dar Eu acredito A minha ideia é o seguinte Como a maioria Dos nossos casos São leves a moderados Leves Leves Quadros leves E quadros leves Cientificamente É comprovado Que o medicamento Não ajuda tanto É comprovado Ele ajuda Quadros graves Então mais um motivo Para que eu possa Usar fitoterápicos Nutrientes Você pode usar Esses nutrientes Como uma ponte Para o desmame Dessas medicações Sim Eu faço Então assim Eu tenho Uma série de exames Que eu peço Por exemplo Nós sabemos hoje A Honda Patrick Aquela do MyFitness Ela tem um artigo Dois artigos brilhantes Que é como Que a vitamina D E o ômega 3 Tem um papel Na aumenta A produção de serotonina E o aumento Da capacidade De captura Da serotonina Pelo neurônio Pós-sináptico O neurônio Para onde Chega a serotonina Então eu acho Que a gente tem Que aportar isso tudo Eu uso muito Metilfolato Para aumentar A produção Porque quem está Nos assistindo Tem que lembrar Que as substâncias Que a gente usa Geralmente Elas não aumentam A produção De neurotransmissor E quando eu e você Tomamos usando Triptofano Metilfolato A gente está Estimulando A produção Então é um mecanismo Completamente Diferente Do que o remédio Está fazendo E o caso Do Zembrin Ele é um medicamento Um fitoterápico Que tem uma ação Também dentro Do neurônio Que é uma coisa Completamente diferente Do que os remédios Então eu acho Que é válido A gente fazer Essa associação Porque eu costumo dizer O seguinte É tudo Senão não teria Gente tomando Nove medicamentos Depois que passa Dia 3 remédios Não tem mais ciência Você concorda comigo? Não tem Ciência não Você tem uma arte Que você Ouve o seu paciente Ele se conhece Ele te avisa Então isso como psiquiatra Isso foi muito tranquilo Porque a psiquiatria Ela é fenomenológica Eu não tenho Eu só tenho Uma contraindicação Para dar um remédio Para alguém Agora por que eu vou usar O remédio A ou B Um antidepressivo Não existe uma Uma ciência Que me diz exatamente É por isso que cada psiquiatra Acaba ter uma preferência Então na psiquiatria Isso é muito natural Você faz uma mistura De medicamentos E observar Ou seja no grupo Nós só debatemos Sobre medicina baseada Em evidências A gente fala assim Mas você tem que lembrar Quando você mistura Dois, três remédios Ali é uma arte já Então você está falando Isso é uma arte Porque você vai associar Dois, três remédios Num quadro leve Você vai ter muito mais Efeitos colaterais Do que terapêuticos O indivíduo fala assim Eu adotou Entre esses efeitos colaterais E a tristeza Que eu estava sentindo Eu prefiro a tristeza Então você falou A gente tem que trabalhar De uma maneira Mais integral Enxergar Todas as possibilidades De intervenções Terapêuticas E fazer uso disso Eu costumo dizer Que são coisas bem simples Que juntando Faz uma grande diferença É como se fosse Vários barbantinhos Que você vai tosser E aí você cria Uma corda muito forte Não é isso que aliás É assim que uma corda É feita De várias linhas Trançadas Então tem várias coisas Que aí você cria Uma corda muito resistente Ótimo Ótima analogia E isso que você falou É muito verdade A gente Você na psiquiatria Eu dentro da cardiologia O que a gente mais vê É polifarmácia E dentro da polifarmácia Você não sabe mais nada Do que está acontecendo Essa é a mais pura verdade Porque assim Os cursos não são feitos Em polifarmácia Com exceção de alguns estudos Por exemplo Para insuficiência cardíaca Onde ele já combina Umas três medicações E tal Mas quando você faz Alguns estudos clínicos De uma medicação só Você não sabe nada Do que vai acontecer Se você associar ela Com outras medicações Isso é verdade Então isso Eu acho que você falou Ou isso é uma conversa De um camarada Que não clinica É o cara de laboratório Ou o cara É o escravo da ciência Não meu amigo A medicina é uma ciência E uma arte E você faz isso tão bem Quando agora Com o seu curso De suplementação Que você está mostrando É isso Isso tudo é ciência Que a gente não faz Você não usa Não é porque não tem estudo Você não usa É por um preconceito Por exemplo O metilfolato É um exemplo O Jorge Papacossa Que é o professor de Harvard Você tem muito estudo Agora que você vê Os psiquiátricos começaram A prescrever na minha área É coisa que eu uso Há cinco, dez anos Agora que você vê É um preconceito Não é porque não tem evidência Me fala Me fala um pouquinho Porque assim Eu estou aprendendo Pra caramba contigo Eu estou te explorando O que eu estou aprendendo Eu tinha medo De usar o HTP Junto com Com antidepressivos Na minha prática clínica Mas justamente Por não ter a bagagem Que você tem Como muita gente Tem às vezes medo De associar Sei lá Um Stratberg a bota Com estatina Não tem bagagem clínica Então eu vou te explorar Um pouquinho Me conta Na tua experiência clínica Quais são Os principais suplementos Pra ansiedade Pra depressão E pra sono Que você usa O que você mais usa Pra cada um deles Então Alguém está perguntando aqui Mas tudo que Tiptofone com antidepressivo Isso é o seu médico Tem que fazer Você não vai lá tomar não O seu médico tem que fazer isso É isso? É claro Porque o seu médico Vai poder te orientar Se você tiver algum sintoma Que possa lembrar A rara síndrome Serotoninérgica Mas primeiro A gente não faz o mal É isso que a gente faz Na medicina Primeiro você não fazer mal Bem Então De todos Ansiedade Depressão E insônia Eu sempre digo Que ativar uma pessoa É muito mais fácil Que inibir Você me entende? Então vamos supor Que a depressão Seja ativação Isso é muito mais fácil Do que a inibição Então o difícil Isso aqui É o indivíduo diminuir A ansiedade E dormir Isso dá mais trabalho Que ativá-lo Então os nutrientes Que a gente usa Ele ativa muito bem Então por exemplo Eu uso Eu vou usar Pra ativar Eu vou usar L-tirosina Eu vou usar 5-hidrox-triptofano De aminoácidos Basicamente Vou usar L-fenilalanina Beleza Eu vou usar Eu uso Como eu te falei Todos os metiladores Pra poder melhorar O ciclo da homocisteína Eu vou usar B6 Eu vou usar B12 Vou usar metilfolato Vou usar zinco Vou usar Trimetilglicina Vou usar colina Conforme o caso Tem gente que a homocisteína Não baixa ali Beleza Então ali Eu tô metilando Você guia Esse processo de metilação Pelo valor da homocisteína E muitas vezes Clinicamente Então a pessoa Chega pra mim E eu Às vezes Eu quero Potencializar O antidepressivo Que ela tá usando Aí eu metilo Ela pra isso Mesmo que a homocisteína Não esteja Ela esteja dentro Da normalidade Mesmo que esteja Até com 8 Tá certo Abaixo de 14 Mas eu faço Essa intervenção Clinicamente Então assim Eu uso isso E aí De minerais Dos minerais Se a gente for fazer Uma lei de Pareto Uma lei 80-20 Os 20% Que resolve 80% Não há dúvida Que o magnésio É o grande mineral Por trás disso tudo Eu faço O magnésio Eu uso As doses mais altas E o magnésio Me ajuda Desde Pra ativar Esse indivíduo Me ajuda Se for pra poder Ajuda na ansiedade E ajuda no sono Perfeito? Agora Fitoterapia Que eu uso Uso muito Trionato Você usa mais Magnésio e trionato Nesse sentido Por causa de Eu geralmente Faço um pool Mas eu tenho Se eu tiver que escolher um Eu escolho um glicinato O glicinato Mas às vezes Eu faço um pool De aspartato Glicinato Trionato E malato Eu faço uma misturinha E dou Mas se eu tiver que escolher um Devido ao custo Você sabe disso Eu escolho um glicinato Que é o lado básico Que é o melhor custo-benefício Tá certo? Sem dúvida Pra tudo Pra tudo É o glicinato Porque eu acho assim Que se não o indivíduo Fica assim Ah, então eu não vou tomar não Porque não é Não, você toma o glicinato É o que eu tomo Daqui eu tomo é glicinato Então Agora fitoterápicos Eu uso muito adaptógenos Eu uso rodiola Eu uso ashwagandha Então eu uso muito Isso eu uso muito Porque eu trato muito Dessa alteração De eixo hipotálamo adrenal De pessoas com estresse Cortisol muito alto Muito baixo Eu brinco Que a doença Que não existe A fadiga adrenal Ela não existe Segundo a Sociedade Brasileira De endocrinologia Mas eu acho Gente no meu consultório Com cortisol de 2 E eu lembro Que antes eu mandava Esse cara Para o endócrino Esse cara tem uma doença De Addison Pra quem está nos ouvindo aqui O Addison É como se fosse Igual o hipotiroidismo Estava para a tireoide A tireoide não funcionante O Addison É o hipoadrenalismo É uma suprarenal Que é a glândula Que produz o cortisol Ela não está funcionante Aí eu me devolvi E falava assim Não, não é não O CTH está normal Hoje eu mesmo peço Até o CTH Isso é depressão Eu falava assim Não é não Porque as minhas pacientes Deprimidas mais graves Têm cortisol normal Isso é outra doença Que eu acho Que é outra doença Uma teoria Que isso é um cansaço crônico Então eu uso muito isso E ali eu uso vitamina B5 Em altas doses Porque ela atua em receptor de cortisol Então ela ajuda o indivíduo a ter mais disposição Uso Zembrin Como você falou Uso Bacopa Manieri Com muita frequência Então assim Eu sempre faço esse pulo Uso Relora Que é a Magnolia E tal Uso sempre Então eu uso muito, muito adaptório E aí nós tentamos a ansiedade A ansiedade Quando a pessoa chega Porque eu costumo dizer o seguinte Que a ansiedade Ela tem uma característica Que é tão marcante Para o portador Que você raramente Vai ver alguém falar assim Eu sou deprimido Ele tem depressão A depressão é um objeto Agora Eu sou ansioso Eu sei como eu Nós ouvimos isso todo dia Não é? Não é isso? A pessoa É quase que ela entendesse Que aquilo é parte da identidade dela Não é uma coisa que ela tem É uma coisa que ela é Então eu digo Para os meus pacientes Quando você dá o seguinte Ou você aprende a lidar com isso Ou você vai sempre ter que tomar Algum medicamento O que eu digo Aprender é isso A respirar A lidar com os pensamentos Não serem catastróficos Ele tem que aprender A administrar aqui De alguma maneira E aí, claro Aí eu entro Eu dou Mesmo que seja E aí eu uso Eu uso GABA Desculpa Desculpa te interromper rapidinho Fred Antes de você falar então Do suplemento Quando que a ansiedade Se torna algo patológico Por exemplo Porque Às vezes a pessoa chega e fala Eu sou ansioso Mas poxa Isso não me atrapalha em nada Ou às vezes a pessoa É uma pessoa Extremamente ansiosa E que atrapalha ela No dia a dia E tudo Isso seria a diferença Entre o ansioso E o patológico Ou não? É A pessoa muitas vezes Ela não entende Que toda emoção Tem um leve desconforto E como a ansiedade É uma curva em U Até um ponto Ela é agradável E depois ela se perde Então você tem que perguntar Eu explico para ela a diferença Da função de uma emoção Para o desconforto causado por ela Então a ansiedade É um estado emocional Que me prepara Para o futuro Não é isso? Então eu tenho uma prova No final do ano Um concurso Porque eu tenho ansiedade Eu me preparo Para aquela prova Agora o desconforto Que ela vai gerar É isso que você está dizendo Aí ela pode ser patológica Porque se ela começa a gerar Desconforto demais O objetivo A função que ela está em mim Que é me preparar Para o concurso Começa a me atrapalhar Então isso é que tem Então É claro que você falou Isso é subjetivo Só ele pode nos dizer A gente tem que explicar isso Para ele Porque ele acha Que toda ansiedade Só porque gerou Um pequeno desconforto Ela é do mal Não, não Um pequeno desconforto Você tem que ter Porque se não houver o desconforto Não há insatisfação Se não há insatisfação Como ser humano Você não sai do lugar A gente só sai do lugar Porque a gente é insatisfeito Por isso você busca Uma coisa nova Então Às vezes você tem que educar A pessoa Porque ela acha Que ela tem que ser uma monja Um monge Não Um pouco de ansiedade Todo mundo tem Agora Como você administra isso Então o que é administrar É a percepção De quando aquilo Está no nível desconfortável E como eu desenvolvo Uma habilidade Uma competência Para fazer uma intervenção E aquilo que eu falei Não deixar a água ferver Não deixar o copo derramar Não é isso Eu vou intervir Antes disso acontecer Então Mas eu sempre digo aí Por exemplo Que Como você deve ter Como eu A pessoa vem tomando Por exemplo O Rivotril Isso eu falo para ele Eu digo assim Eu posso passar Todos os suplementos Que eu puder Nenhum conjunto de suplementos Tem o poder De três gotas de Rivotril E não tem mesmo não Eu quero dizer Isso para ele É para a expectativa dele Ou seja O suplemento vai te ajudar Vai Eu posso te dar Valeriana Eu vou te dar Gaba Eu vou te dar Taurina Eu vou te dar Um pouco de melissa Posso te dar Um passiflora Se for insônia Eu concentro mais à noite Mas se você Não aprender A lidar com ansiedade Você nunca vai ficar livre De dizer que você toma Está certo Não é E essa experiência Você tem Não é verdade É isso que eu te falei Ativar a pessoa A gente ativa Tirosina Agora inibir Já dá muito mais trabalho E aí que vem o sono Que é a mesma coisa Porque o sono O camarada Tem que ter Higiene do sono Tem que ter Uma adequação Para dormir Ele fica no celular Até as onze e meia da noite E quer deitar e dormir Não Muitas vezes Ele não vai conseguir Então ele tem Entender que ele vai ter Que criar hábitos Saudáveis Para lidar Para poder voltar A ter um sono De qualidade Que mesmo que eu medique ele Ou seja Tudo que a gente usa Não é igual Você tomar um zolpidem Não tem poder hipnótico Por isso que você está Buscando uma medicina Que também não te dê Só remédio E é por isso Que eu Por isso que eu tenho Aquele curso de hábitos Que eu domino Seus hábitos Porque eu sempre entendi Que se eu não conseguisse Se essas pessoas Não criassem um hábito Elas iam ficar E não estou falando De quadros leves A moderadas Elas iam ficar Sempre tomando medicamentos Lembrando que Eu como você A gente sempre diz Doença existe A gente dá remédio Mas a gente não dá Só remédio Essa que é a diferença Perfeito E você passar conhecimento Né Fred Isso que você está falando Às vezes a pessoa Não faz nem ideia Chega no teu consultório Achando que Está com uma doença séria Ou está com uma ansiedade Fora do normal E às vezes Numa conversa Sem remédio nenhum Você consegue transformar Aquela cultura dela De achar que tudo está ruim De que aquilo é uma doença Muito séria E ela começar a enxergar E perceber que aquilo Pode ser até normal Conseguir lidar com aquilo ali Isso Porque uma das questões De todas as doenças mentais É a generalização A pessoa vira para você E fala assim Vou dar um exemplo Bem terapêutico Meu pai nunca me deu amor Nunca me deu um presente Eu falo Mas nunca Aí a pessoa para E lembra Até de um abraço Que ganhou na vida Porque toda vez Que você generaliza É um problema Porque aí É tudo a mesma coisa Então a mesma A questão Nas emoções A pessoa com depressão A questão é o seguinte Ela deixa de perceber Que como eu e você E todo mundo Nós temos vários Estados emocionais Durante o dia E ela passa A achar Ou a perceber Somente Que ela está deprimida Então a vida Fica estática Se você passa Para ela começar a perceber Ela vai dizer É verdade Tem hora que eu estou Um pouquinho melhor Tem hora que eu estou Um pouquinho pior Só disso aqui Já está bom A vida ficou dinâmica Ela já não é estática Então é isso Que você está fazendo Exatamente A gente quebrar A generalização negativa Que as pessoas Trazem para o consultório Uso muito Acabei não falando L-teanine Que é o aminoácido Tirado do chá verde Que também eu uso Mas o desafio Tanto da ansiedade Quanto da insônia É essa mudança De comportamento Que tem que estar Para o fundo Porque isso aí É a inibição Não é mais a ativação Que certamente A gente faz muito bem Direto Eu não sei se acontece Contigo Eu pego um monte De pacientes Às vezes eu faço Um blendzinho À noite Para poder tentar Ajudar no sono Quando eu identifico Que o paciente Tem uma insônia Alguma dificuldade De dormir Além da higiene Do sono Que eu explico Sempre também Para o paciente Que está com Problema de sono Põe lá L-teanina Bulungu Melissa Passiflora Relora Valagaba 5-HTP Tudo que pode tentar Ajudar um pouquinho A pessoa a dormir ali Acontece direto Do paciente chegar O Zembrim Acontece direto Do paciente chegar Depois para mim E falar assim Pô, sabe aquele Aquele suplemento Que você me passou Eu não estou tomando Mais ele de noite não Porque não adiantou Nada para mim Sim E isso pode acontecer E as pessoas Precisam entender isso Porque justamente O que você falou Mesmo você jogando Um blend desse Cara, não vai ter O poder de 3 gotas De Rivotril Não tem Isso é 3 gotas É só para o colega Entender 3 gotas De Rivotril É mais ou menos Aquele Rivotril Sublingual 025 025 3 gotas E é isso Porque a pessoa Também pode ter Que escolher Então o que eu vou fazer Eu prefiro não dormir Nunca mais Porque eu não consigo Mais dormir Ou usar o Rivotril Eu acho que às vezes Vale a pena Você usar o Rivotril Sim Eu concordo Literalmente com você Todo mundo sabe Entre dormir E com o Rivotril Mas eu digo o seguinte Vamos supor Você fala assim Ah doutor Com a sua fórmula E mais o Rivotril Em vez de tomar 3 gotas Eu preciso só de 1 Que bom Que bom Quem disse que é tudo ou nada Não é verdade Quem disse que é tudo ou nada Que bom Antes eu tomava 3 remédios Para depressão Agora eu tomo 1 para depressão Mas eu tomo o suplemento Que bom Que boa Que boa troca Sua saúde melhorou Às vezes eu recebo perguntas Transforma bipolar Transforma bipolar É uma doença complexa Você fala Por que? Porque é uma doença O que você deve ter Na sua prática Você tem doença Na sua prática Não é assim Tirou o remédio A pressão subiu Você mediu Ah a pressão subiu Não Você tem doença Você tem doença Na sua prática Como na minha Que são estudos Prospectivos De longos anos Não é isso? Longos Então a pessoa fala para mim Não eu tenho Transforma bipolar Eu pergunto assim Você tem uma crise Você teve uma crise De quanto e quanto tempo Eu falo assim Eu tive uma crise A cada 5 anos Pois é Então eu não vou tirar Seu remédio Porque eu vou ficar Esperando 5 anos Não é verdade? Agora Eu posso melhorar A sua saúde Como um todo Eu não correria o risco De tirar o seu medicamento Você já teve Duas crises na vida Você tem uma crise A cada 5 anos Atrapalha a sua vida Então tem coisas Que você não vai arriscar Mas a melhorar A saúde Eu falo Mas eu posso melhorar A sua saúde Mesmo mantendo O seu estabilizador Do humor Que você toma Isso aí O maior exemplo Que eu tenho Dentro da cardiologia É o camarada Que tem placa de ateroma Ou tem doença Calcificação arterial E aí ele começa A tomar o suplemento Achando que em 3 meses 6 meses Já vai estar Com as placas limpas Já vai ter limpado tudo Quer tirar a estatina Falo Cara, olha Eu não pararia De tomar a estatina Por conta da suplementação Vou arriscar Uma estatina Num paciente De muito alto risco Não vou Não adianta De jeito nenhum Porque eu costumo dizer A vida é muito valiosa Para você colocá-la em risco Por causa de uma bobagem dessa Não é verdade? Você concorda? As coisas você não pode errar Não pode errar Aí daqui a 20 anos Daqui a 15 anos Está a placa Se você tivesse Mas para que correr esse risco? Então o que você falou Dá a estatina Dá a coenzima Q10, controla os efeitos colaterais É, tudo claro Você possui estudos De longo prazo Você tem essa noção De fazer a coisa bem feita É isso aí É isso aí Mas é que a gente Que lida com uma medicina Um pouco diferente Uma medicina integrativa Onde a gente tem Esse arsenal terapêutico Maior na nossa mão O paciente às vezes Chega na gente Querendo um milagre Desse lado Da suplementação Desse lado De cuidar De integrar E ele fala assim Ah, eu não quero tomar Remédio nenhum Eu já falo Logo os caras falam Ah, pera lá Se você tiver uma doença O remédio é para doença O que eu não vou deixar você fazer É tomar um remédio Sem você ter uma doença Sem você precisar desse remédio E tem um dado muito curioso Vamos pegar o metilfolato Que é muito estudado agora Os estudos demonstram Por exemplo Os estudos com antidepressivo Você sabe Se o remédio não responder Com duas a três semanas Você começa a questionar Os estudos com metilfolato Demonstram Que ele demora mais tempo A resposta Dois meses Três meses Então você vê Ainda tem esse detalhe Provavelmente todas essas coisas Que a gente usa As mudanças Elas são mais duráveis Mas provavelmente Pelas começarem Demora mais Essa é a minha hipótese Então a gente tem essa conversa Sincera com o paciente Sem dúvida E outra coisa Que eu sempre falo Com todo mundo Que usa suplementação E eu falei muito Na minha aula Sobre isso Suplemento tem uma vantagem Sobre o remédio O remédio O que ele faz Ele age Ele age num determinado receptor Para ter uma determinada ação O suplemento não O suplemento na maioria das vezes Ele age em múltiplos receptores Em múltiplas frentes Em múltiplos sistemas E às vezes o benefício Que você está buscando Para uma coisa Ele traz para outros sistemas juntos Então é uma coisa assim A gente tem que valorizar muito E podendo trocar Ou podendo diminuir remédio Ou podendo realmente assim Poupar dose do remédio Qualquer coisa que vier Já é lucro Porque você está trazendo benefício Para outros lados ali Eu acho que é bem legal mesmo Bem legal Exatamente Isso Eu acredito que É uma pena Que mais pessoas Não façam esse uso Ou seja A riqueza que tem E eu acredito E com isso a gente Resgata quase A alquimia da medicina Não é isso? Ou seja Eu me sinto um alquimista Eu e você Que a gente monta fórmulas A gente prescreve Eu me sinto um alquimista Eu costumo dizer Que um dos motivos Que me levou a fazer nutrologia Porque quando eu formei Em psiquiatria Eu me sentia Medíocre Porque eu só tinha 20, 30 remédios Para receitar Eu me sentia literalmente Então eu ficava Trocando seis por meia dúzia Seis por meia dúzia Eu falei Eu tenho que fazer Alguma coisa Que eu contribua De outra maneira Para esse paciente Ainda de forma alopática Porque os nutrientes São alopáticos Claro Claro Mas isso aí É muito legal mesmo Isso aí Sem dúvida Fred Eu acho que É o futuro Agora O que você acha O que você acha O que você sabe Porque às vezes As pessoas me perguntam O que você acha Eu falo Eu não tenho que achar nada Esse já mostrou Eu tenho que correr Atrás da tua resposta O que você sabe Sobre exercício físico E saúde mental Porque é um link Que eu acho Que é muito importante Eu falo A respeito do exercício físico Para saúde mental Para sanidade mental Hobby Coisas para buscar Para poder trazer saúde mental Eu explico um pouquinho Para o pessoal Aliás Estudos demonstram 30 minutos Três vezes por semana Tem estudos que mostram Que é mais eficaz Que é antidepressivo Para depressão leve Por exemplo Você aprova viva Porque Você fala Porque alguém Não te falou Nós brincamos Até na outra live Acho que eu te contei isso O digo O parceiro Falou para mim O meu médico Sabe que eu não gosto De atividade física Então ele me passou Estatina Eu falei Eu não sabia Que natação vinha em cápsula Deve ter a cápsula também De corrida A cápsula de bicicleta Falei Eu sei que deve ter deduzido isso Eu acredito Que o seu médico Falou isso para você Não precisa fazer ginástica Eu vou te dar aqui Uma cápsula Mas é exatamente Então assim Como Aí eu sempre digo Você faz Comece Dentro das suas possibilidades Por exemplo Eu sou um corredor da noite Então eu preciso brincar Que agora eu estou mudando Porque é com a idade Você não tem a mesma energia Quando eu chego As oito horas da noite Com o story Agora está Semi-lockdown Vai correr na rua Já tem toque de recolher Dá até medo Não tem ninguém Eu fico até com medo Mas Então o que eu faço Quando eu estava muito cansado Eu corro menos Eu ando Mas eu não deixo de fazer Então a pessoa tem que entender isso Ela não tem que buscar a perfeição Ela tem que começar Não, porque ela começar Aí você toma entusiasmo Porque, né, Túlio A atividade física É uma coisa curiosa Para você Falar assim Como é que o doutor Túlio O Frederico tem prazer naquilo Porque para você sentir esse prazer Demora um tempo No caso de uma corrida Tem que ser capaz de correr Uns 20 a 30 minutos Para você sentir O que é um runner's high O que é aquele bem-estar E para você chegar nesse ponto Você tem que ter uma prática Então assim Você vai sentir mesmo O bem-estar Vai demorar um tempo Então o que você tem que conseguir fazer É se manter motivado Até você chegar nesse ponto Porque esse ponto vai chegar Então é isso que você falou É uma coisa tão simples Barata Qualquer um pode fazer E eu sempre falo Para os meus pacientes A gente tem que se perguntar o seguinte Se eu não tiver uma hora por dia Para me dedicar a mim mesmo A minha saúde Tem uma coisa errada Você me concorda? Nós estamos errados Ou eu estou trabalhando demais Está errado Você tem que ter Uma hora para você por dia Que não está bom 40 minutos Se você é bonzinho Você tem que ter Isso não é possível É amor próprio É muito mais profundo Do que só buscar saúde É se amar mesmo Isso aí faz parte de um processo Que se a pessoa não tiver E fica achando que só remédio Só remédio vai adiantar Para a vida dela Exatamente É complicadíssimo Igual por exemplo Quando a pessoa pergunta para mim Isso acontece direto também No meu consultório A pessoa fala de meditação comigo Fala assim Ah Túlio Eu comecei a meditar Eu acho uma porcaria Eu não tenho paciência nenhuma Eu fico sentado ali Eu não pô Aquela ali para mim Não pô Um sofrimento Eu fico pensando lá na frente Eu não consigo parar Para fazer aquilo ali e tal A analogia que eu faço É o seguinte Eu gosto muito de cozinhar Muito Aliás Um dia de viagem do Juário Está convidado Para a gente comer Um negócio bacana Eu não sei que fez Aquela panelada Na casa do Vitor Que você estava lá O panelada Foi o Vitor que fez Eu fiz uma pizza Na churrasqueira Ah é verdade Vim contar A sua pizza Na churrasqueira Que você fez Isso aí É verdade O dia que eu fui lá Ele fez um churrasco Também espetacular O Bico Você sabe cozinhar Eu tinha que esconder Ouro Mas aí eu faço A analogia Justamente Da Meditação Com a gastronomia Porque assim No início Às vezes você quer fazer Um prato muito bom Muito elaborado Mas você não tem Técnica culinária Nenhuma Você não sabe Picar uma cebola Você não sabe Pegar uma faca E aí você não vai Conseguir fazer Um prato muito elaborado Os seus pratos Não vão ficar bons Então o que eu falo Para os meus presidentes Com relação A meditação É assim Aprenda técnicas Primeiro Corra atrás Das técnicas Começa a estudar As técnicas E comece a aplicar Essas técnicas Depois Você vai pensar No teu resultado Porque se você começar A pensar no resultado Ah comecei a meditar E não está dando Efeito nenhum Mas não vai Você não sabe Meditar Como é que vai dar resultado E o que você falou Tudo na vida Começa com uma receita O dia que você começou A cozinhar Com o tempo Você sabe Você joga o tempero Você tem até a ideia Do sabor Mas no início É uma receita mesmo Um pouquinho de sal Medir Até que você vai Pegando a arte Eu sempre falo Para eles da meditação Eu acho engraçado Porque a meditação Alguém espalhou Que você não tem Que pensar em nada Não é isso É você ser capaz De ser uma testemunha Dos seus pensamentos Aí a pessoa fala assim Não consigo parar de pensar Ninguém consegue parar de pensar O que você tem que fazer É o seguinte É não ser capturado Pelo pensamento Então você fecha os olhos Está aqui E o pensamento vem Tipo assim Nossa, eu não liguei para o Túlio Eu tenho que ligar Aí eu falo Nossa, eu tenho que ligar para o Túlio Não, você deixa o pensamento De ligar para o Túlio E ir embora Aí isso é a arte De voltar Voltar E por que é tão difícil Para nós ocidentais? Porque tudo que a gente conseguiu Na vida A gente fez muito esforço E a meditação Se você fizer assim Igual você levantar um peso Em cinco minutos Você está acabado Você está cansado Você tem que fazer Com a gentileza Eu tenho uma metáfora linda Da meditação É com a gentileza Que uma avó Olha para um neto Então essa gentileza Para com você mesmo De que o pensamento Vem, você voltou A ser um testemunha Voltou para a sua respiração Ele vem de novo Você voltou a atenção Para a respiração Você tem que ser com a gentileza Senão você não consegue ficar E eu costumo dizer Que tem um outro problema Porque todas as nossas referências De meditadores São monges É como se eu e você Eu sou corredor Minha referência de corredor Fosse o Potegar O Harley Gebrelassi Não ia começar a correr nunca Não é verdade? Que dia que eu corri Com um cara daquele? Eu me lembro Quando eu corri a Pampulha A primeira vez Que quando eu arranquei Que eu olhei do outro lado Da lagoa Tem 18 quilômetros De circunferência Eu vi um cara lá Eu falei Mas que esse cara Saiu junto comigo aqui agora E já estava lá do outro lado Então se eu for me comparar Aquele camarada Eu não começo a correr nunca Não é só a pessoa O monge O monge tem 10 mil horas De meditação Você não vai chegar ali nunca Pode ficar tranquilo É verdade É verdade E as pessoas querem sempre isso Se comparar com coisas Não alcançadas Às vezes como uma desculpa Para não fazer Às vezes por exemplo Começa a falar Pô eu não consigo Olha lá como é que aquele cara faz Olha como é que ele é bom Olha como é que ele diz E aí a pessoa começa Uma outra coisa Que eu acho que você podia falar Um pouquinho para as pessoas E tem estudo também A respeito disso Sim É com relação A pensamentos positivos Sim Como se você manter Pensamentos positivos Pode trazer benefícios Para a sua saúde mental E também para a saúde Tádio vascular Sim Que são os estudos Da psicologia positiva Por exemplo Que demonstram Que O indivíduo Por exemplo Que tem até um app Para isso Tem um estudo Sobre os Three blessings As três As três bênçãos O indivíduo que todos os dias For capaz de lembrar Três coisas Pela qual ele é grato Na vida Porque a gratidão É um estado emocional Muito único E quando eu sou grato É aquilo As emoções Geralmente elas tem um link Com o tempo Então a culpa É do passado A ansiedade É do futuro Não é isso Você não fica culpado Por algo que vai acontecer Você é culpado Por algo que já aconteceu A ansiedade É por algo que vai vir acontecer A gratidão Ela tem um efeito Quando eu sou grato Quando eu acione Em mim Um estado de gratidão Eu tenho uma gratidão Pelo que veio Pelo que está E eu crio Uma expectativa Saudável Pelo que vai vir a ser Ela tem essa capacidade Então por exemplo O estado O estudo da psicologia positiva É que O indivíduo Todos os dias Ele procurar recordar Coisas da vida dele Pela qual ele é grato Ele Quem faz isso Fizeram isso por 60 dias Isso tem um impacto profundo No estado de humor Então esse é um exercício Por quê? Porque o indivíduo Para ele deprimir Ele está ruminando Só coisas negativas Então quando ele começa A ter gratidão Ele lembra Acaba lembrando Das coisas positivas da vida E como a vida Nunca é preto branco Não é sempre uma coisa Meio cinza Você vai ver Que tem aspectos também Que você tem que celebrar Isso daí A pessoa gasta Um minuto Dois minutos Você abre o olho A primeira coisa Que ela fizer No dia dela For agradecer A três coisas Do dia anterior Do dia que está Do que vai vir Do que está na vida dela Ela gasta um minuto Para fazer isso E já tem um benefício enorme Na vida dela Um benefício enorme Na vida dela É na verdade Você vai concordar comigo Todas as coisas Muito simples Não sei se você também Passa por isso Quando a gente fala O paciente se sente agredido É porque a simplicidade agride Porque o que é simples É só você falar assim Essa você só tem que fazer Não, não, não Começa Esquenininho Começa caminhando Cinco minutos A pessoa fala assim É muito pouco Eu falo É para você ter vergonha Mesmo de não fazer Eu quero que você comece Desse tamanho Para você não ter Nenhuma desculpa Você fica com vergonha Que você não foi capaz De fazer cinco a dez minutos De caminhada Começa pequeno Porque a simplicidade Ela agride Porque ela exige Que você faça Porque é simples É só respirar A respiração está com você Todo dia Toda hora Todo momento É sua Você não tem que nem Você não tem que pegar uma bicicleta Costumo dizer no caso da respiração Você não tem que pegar uma bicicleta Você não tem que pular dentro d'água Você não tem que calçar o tente Você só tem que respirar De uma maneira rítmica e suave Um minuto por hora Ou Se não for Estava um minuto a cada duas horas Aprender a fazer isso Todas as vezes que você faz isso Você volta para o estado presente Que aliás É outra coisa Que a gente sabe hoje Que a presença Está aqui agora Te traz saúde A gente sabe que baixa cortisol Aumenta a ideia Então por quê? A presença Se você estiver aqui A sua mente está aqui Se ela está aqui Ela não está nem ansiosa pelo futuro E nem culpada pelo passado Ela vai estar aqui Agora aqui E você presta atenção na respiração E traz atenção para o seu corpo Aí você volta para aqui agora Volta para aqui agora Aí a sua mente vai acalmar E o estado emocional Que você achava que não ia passar Ou que você não tinha nenhum controle sobre ele Você vai passar a perceber que tem Pera Gente Quem não percebeu Essa live Tem uma quantidade Uma riqueza De dicas De coisas importantes Que você fazer no seu dia a dia Primeira coisa Se eu fosse você Assistiria depois de novo Pegue aquele aviãozinho Manda para um monte de gente aí Que pode Tem um monte de gente Que deve estar precisando Dessas dicas Dessas coisas Que a gente foi conversando De maneira tão simples Que você pode fazer E que você deve fazer Que não custa nada Nada Tudo que a gente falou aqui Tirando a suplementação É de graça Você faz na tua casa Você faz a hora que você quer Então assim Usem essas dicas Para a vida de vocês Compartilhem essas informações O Fred Tem um monte de gente Perguntando aqui A respeito do teu curso Fala um pouquinho Desse curso Eu tenho o meu curso Eu domino seus hábitos Com a neurociência Ele está lá no meu Instagram Destaques Tem curso É um curso que vem com um ebook Vem com as aulas E vem com um workbook Onde eu procurarei Resumir tudo que tinha no mundo Sobre mudança de hábitos Coisas contra intuitivas Como por exemplo Você tem que começar pequeno Porque a pessoa tem há 10 anos Tentando mudar um hábito E ela não entendeu ainda Que ela tem que começar pequeno Porque o que interessa no hábito É a consistência É por quanto tempo Você faz alguma coisa Essa mentira de 21 dias Todo mundo já fez uma coisa 21 dias Não virou hábito Porque o hábito É um comportamento automatizado E a gente continua acreditando Então por exemplo Um hábito Não tem emoção nele Você escova os dentes Sem emoção Doutora É praticar uma identidade física Ele tem prazer Não é o que termina Mas na hora mesmo Às vezes ele para O hábito A gente não tem emoção E esse é o paradoxo Porque se você basear Na sua motivação só À medida que o comportamento Vai virando um hábito A emoção vai caindo E a motivação vai caindo junto E o paradoxo é Que exatamente Quando aquele comportamento Que vai perdendo a emoção Porque ele vai virando um hábito A gente para de fazer Porque perdeu a emoção Então você não pode basear Na motivação Você tem que basear Na gestão da força de vontade E a força de vontade É um músculo Eu brinco Que você tem no cérebro Que cansa Então você tem que saber usá-la Então esse é o que eu mostro No curso Então é um curso muito bom Então tá lá Eu fiz Gostou, Tô? Gostou? Gostei muito, cara Gostei de verdade Eu ia te dar o feedback Deixei pra te dar ao vivo Muito interessante, cara Eu acho que todo mundo aí Tem muito a aprender De verdade E você tá participando também Do módulo lá Do vídeo de saúde Pro pessoal Quem tiver interesse Vai lá No Vitor Lá do Vitor Sorrentino O doutor Frederico Tá no módulo lá De ansiedade Ansiedade e depressão É de saúde mental É saúde mental A gente fala de A gente fala de performance cerebral De ansiedade De depressão De foco São alguns temas Que nós abordamos Que tá lá Essa semana tá lá Na plataforma Vida e saúde Do Vitor Sorrentino O meu curso Eu tenho um curso De saúde cardiovascular Em geral Com o Vitor também Sorrentino Que tem um curso E fica aberto Pra todo mundo A hora que quiser se matricular Esse é pra leigo Chama saúde no coração As matrículas Pro curso de profissional de saúde De suplementação Se esgotaram Então acabou Não tá fechado Já era Quem entrou Entrou Quem não entrou Entrasse E eu vou lançar Esse mesmo curso Que eu fiz de suplementação Pra profissional de saúde Eu vou fazer pra leigos Então assim Já tá gravado Editado E vai ter um curso Pra leigos Sobre suplementação Pra vocês entenderem Sobre suplementação Que vai ser lançado Em breve Vocês fiquem ligados aí Beleza? Muito bom Muito bom Muito obrigado De verdade Boa noite pra você Vamos dormir Vamos descansar Muito obrigado Conterrâneo Mandar vir Qualquer coisa Se você precisar Tô à disposição sempre Obrigado mais uma vez Recíproco Pode contar comigo Um abraço pra você Muito obrigado Boa oportunidade Tchau 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 Obrigado.